Galerinha, se vocês não deixaram o like em 3 segundos, todo o seu dinheiro vai estar sumindo! Então vamos lá! 1, 2, 3! E se vocês gostam de vídeos de Robrox, comente aí! Hashtag Robrox! E se vocês também querem mais aventuras aqui, comente aí! Hashtag Robrox! Olá meus amantes e amantes! Beleza? E hoje, amantes, estamos aqui com mais um vídeo de Robrox com a minha amiga Vilu! Fala aí, Vilu! Que piboso que quem está falando é a Vilu! E seguinte, pessoinha, você hoje vai estar me ensinando aqui a ser um vilão super e mega profissional! Porque a gente vai estar roubando várias coisinhas, né? Então você que é profissional, você vai estar me ensinando hoje? Sim, sim, sim! A gente vai lá agora? Então bora que bora! Eu vou seguir você, porque eu sou meio novo aqui nessa coisinha aí! Então, calma! Espera! Esse camarada aqui é onde a gente vai vender as coisas pra ele? Sim, sim! A gente entrega tudo o que a gente pega aqui e ganha dinheiro! Nossa! Então, calma, calma, calma! Deixa eu ver que loja é essa! Nossa! Ah, eu vou estar entrando lá dentro! Mas calma, só por curiosidade! Se eu roubar uma coisinha, eu vou estar ganhando dinheiro vendendo ali pro camarada, né? Sim, sim! E com esse dinheiro dá pra me comprar as coisas ou não? Tá! Dá pra comprar coisas no supermercado? Não! Ah, entendi! Nossa, mas aqui eu fiquei um pouco meio lento! Então, calma, Viru! Chega aqui, pessoinha! A outra ali não pode escutar a gente, né? Mas calma aí! Então, Viru! Oi! Oi! Eu vou dar cobertura, vai! Pega as coisas aqui e eu vou dar cobertura, vai! Calma, cuidado! Ela tá vindo! Tá vindo! Cuidado, Viru! 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 Viru, sua pasterona! E agora? Como é que eu faço pra me salvar você? Calma, eu vou tentar pegar isso daqui! Vai! Pega! Espera, espera! Deixa eu ver! Não tem ninguém aqui! Calma! Tem um camarada ali! Aí, deixa eu pegar! Vai, vai, vai! Vai! Pega, pega, pega! Boa! Consegui! Eu consegui! Ninguém viu nada! Ninguém! Eita! É, viu! Não! Corre! Esse ficou vermelho! Não tô entendendo! Não tô entendendo! Nossa, deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Deu ruim! Eu vou sair daqui! Eu vou sair daqui! Eu acho que agora eu tenho que vender esse negócio, né, Viru? Nossa, cadê o seu? Aqui, pessoinha! Corre! Deixa eu sair daqui! Cheguei, cheguei! Hum, enquanto você chegou, eu vou vender aqui! Será que vai valer muito? Tô vendendo... É... Um real valeu um centavo! Um centavo, véi! Você foi pego de novo! Você também, viu? Calma, eu vou pegar esse relógio aqui, mano! E eu quero ver se vai valer mais que um centavo! Então é melhor eu pegar e sair correndo! Não! Nossa, quase que o cara veio pra cima ali! Ainda bem que eu tô correndo aqui! Eu vou no segundo andar! Ó, tem segundo andar! Essa loja eu nem sabia! Então calma, deixa eu vender! Oxi! O relógio ali valeu só um centavo! Ah, não! Deve que é porque é antigo, né? Calma aí, Viru! Tô acompanhando você! Bora aí pro segundo andar! Aqui tem menos! Só tem uma policial aqui! Tem só uma pessoinha aí? Nossa, então é mais fácil! Tem duas pessoinhas, aliás, Viru! Cuidado, cuidado! Aquele esquema! Eu tô dando cobertura! Pegou? Você pegou? Peguei! Dá pra pegar mais que uma coisa na nossa meia aqui? Deixa eu pegar rápido, rápido, rápido! Tá vindo, tá vindo! Boa, peguei, peguei, peguei! Ai, eu tô muito lenta! Nossa, a menina tava ali! Corre, deixa eu vir aqui e ir! Hum, eu tenho que dar a volta e ela não pode pegar! Nossa, quase, quase, beleza! Agora eu vou vir pra cá, boa! Hum, ela vai pegar o cara! Pegou o cara! Eu consegui dois reais! E até pegou o camarada! Você conseguiu dois reais já? O que você tinha pegado que foi dois contos? Ah, eu não sei! Eu só lembro que eu peguei foi no segundo andar! Nossa, eu consegui dinheiro também! Hum, então lá no segundo andar? Será que vale mais as coisas? Ih, pegou a menina! Ó, não pegou não? Oxi, ela é de sair dessa pessoinha! Deixa eu pegar aqui! Eu quero ver se eles conseguem me pegar, viu? Eita, que demora! Como é que eu não consegui pegar o negócio? Vai, vai, vai! Rápido, rápido! Isso é ruim que a gente é muito lento! Nossa! Eu quase fui pego aqui por essa senhorita ali, velho! Sinceridade mesmo, viu? Calma, agora vai! Boa! Peguei, peguei, peguei! Corre! Tem como pegar mais que um? Tem? Então calma aí, eu vou pegar mais coisas... É, vamos dizer que eu fui peso! Fui peso! E agora, tipo, como é que eu saio da cadeia, virou? Você tem que sair aí, ó! Pera aí, eu fui aí te ajudar! Nossa, velho! Calma, tá aberta aqui a cera! Hum... Deixa eu ver, deixa eu ver! Ó, tem um camarada aqui, ele tá descendo, mas calma, eu vou dar uma olhada! Será que não tem? Ó, tem rosquinha aqui, ó! Eu vou comer isso daqui do camarada! Hum... Eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero! Peguei, peguei, então calma! Nossa, tem segundo andar aqui na cadeia, será que tem algo de valioso aqui? Nossa, Biru! Vamos ver, né? Que isso? Tem um monte de coisa aqui, nossa, tem um monte de andar, tem como subir lá pra cima! Será que eu consigo pegar essas coisas? É, eu não consigo, é... Tá fechado e a gente não tem a chave? Hum, já sei! Eu vou ver aqui se eu acho o arquivo aqui do Jack, mas da Lobin, hein? Será que tem? Vem, vem, vem! Hum, porque aqui tem arquivo da cidade de todo mundo, né, Zé? Deixa eu ver, deixa eu ver... Hum, não tô achando, olha você aí! Mas é o seguinte, manos, convido vocês nesse exato momento pra estar deixando o gostei no vídeo e é vídeo novo todo dia no canal, véi! Então ativa o sininho, bro, pra você não estar perdendo nenhum vídeo! Demorou, pessoinha? Então, Viru, olha só, eu sou o delegado policial! Ha, ha, ha! Dá licença, Viru! Olha o que eu achei aqui, olha o que eu achei aqui! Calma, Viru! Fica ali, fica ali, eu vou sentar aqui na minha cadeira! Então, pessoinha, eu sou o delegado policial Lobinho, e você está sendo acusada de roubo! Eu não fiz nada disso, delegado! Eu sou inocente! Você fez inocente coisa, minha alma! Você vai ir para o tribunal! Ha, ha, ha! Ih, foi presa, foi presa! Não vou ajudar! Não, eu não fui, eu não fui! Ah, então você tá presa aí, eu vou... Aqui, ó! É, o quê? Calma, eu tô no telhado, olha! Nossa, é muito grande! Hum, melhor descer logo! Vão descer, Viru, vão descer, vão descer! Porque eu acho que as polícias estão chegando, Zé, então... Ai! Eu já desci! Você pulou? Ha, ha, ha! Ih, não pode? Machucou, não? Então vai, Zé! Hum, eu quero roubar mais coisa porque eu quero ganhar muito, muito dinheiro aqui hoje! Hum, deixa eu vir aqui... Então calma aí, vamos pegar mais que uma coisa, ó! Eu vou pegar uma vassoura... Deixa eu pegar... Pegar esse óculos... Olha só, eu peguei uma vassoura... Hum, tive uma ideia, Viru! Pega uma coisa sua aí... Já pegou alguém aí? Conseguiu alguma coisa? E vem, gente! Peguei um óculos! Então chega aqui, chega aqui, chega aqui! Então, ó, a gente vai fazer um desafio aqui agora! Que o desafio vai funcionar o seguinte... O nosso objetivo é pegar cinco... Ai, fui presa! É, você também, viu? Mas então, ó, seguinte... Ó, o nosso objetivo, Zé, é pegar cinco coisinhas lá... E sair sal e salvo com essas cinco coisas! Se eu conseguir, eu tô muito profissional aqui! Eu virei profissional mesmo! Eu me vou ganhar! E se você conseguir, você virou profissional! Então vamos ver quem vai ser o melhor ladão de todos aqui! Eu acho melhor ir lá no segundo... Calma, espera! Vou esperar essa menina sair daqui! Pode ir, pode ir pro mais fácil lá! Mas eu vou ficar aqui no difícil mesmo! Porque eu sou esperto! Peguei uma coisinha já! Vou pegar outra coisa aqui! Duas coisas! Mas calma, eu acho que eu não consigo levar mais que duas! Nossa, deu ruim! Então, ó, eu consegui duas coisas! Se eu conseguir escapar, depois vai faltar só mais três coisas, hein? Eu consegui pegar só duas! Então, é o limite! Agora que eu percebi que tem um limite ali! Então deixa eu vender aqui! Beleza! E olha só, se por acaso aqui agora... A polícia me pegar vai dar muito ruim! Porque eu vou perder o desafio, entendeu? Sim! Hum, então virou! Falta só mais três coisinhas pra dar cinco coisas, hein? Vamos pegar mais quatro! Mais quatro? Calma! Então você quer que a gente pegue só mais dois aqui? E vai dar certinho, é isso? Pra no final dar quatro total? É! Ah, entendi! Então demorou, então! Vai ser um a menos, porque eu tô gente boa hoje! Hum, então calma aí! Beleza, eu posso pegar aqui! Vai, 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 vai! Vai, rápido! Deixa eu ver, deixa eu ver! Beleza, consegui aqui pegar uma coisinha! Nossa, agora tem que ficar na atividade ali! Será que eles vão vir aqui? Nossa, a menina tá ali! Boa, agora é a hora, agora é a hora! Deixa eu vir, pega essa coisa aqui! Vai, rápido, rápido, rápido! Hum, já consegui! Consegui as duas coisas! Nossa, o cara tá aqui! É melhor eu correr, Zé! Corre, corre, corre! Vou escapar! Vamos, vamos, vamos! E viu, se pegar você... Eu consegui! Você conseguiu? Eu consegui! Consegui! Eu consegui! Então, a gente tá profissional mesmo, ó! Chegamos aí, conseguimos! A gente é um dos melhores ladrões aí que tem! Olha, calma, eu vou comprar uma coisinha aqui agora! Hum, deixa eu ver o que eu vou comprar, o que eu vou comprar! Quanto que você tem de dinheiro? Eu tenho 10 contos! 10 reais! Eu tenho 20! Você tem 20? Sim! Nossa, você tá boa mesmo no esquema, hein! Hum, deixa eu ver! Com 10 contos, o que dá pra mim comprar? Eu acho que não dá pra comprar muita coisa não! Dá pra comprar essa nuva ali, ó! Eu comprei uma nuva diferente agora por 10 reais! Hum, hum, hum! Minha nuva é diferente que a sua! Ha, ha! A minha é diferente da sua! Ha, ha, ha! Nossa, Pinocchi! Vamos trocar, vamos trocar! Eu gostei da sua! Não, não, não! Ah, beleza, beleza! Mas, mano, essa foi a nossa aventura de hoje! Se por acaso vocês ainda gostaram, deixa muito, muito like no vídeo! Me segue aí nas redes sociais, é que é muito importante mesmo! Principalmente no meu Instagram! Está aí na descrição! Demorou? Acompanha a gente lá! E, Vilu, dá um tchau aí para o povo! Bye, bye! Fica com Deus! Um grande abraço do Mano Lobinho! Falou aí e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!